E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos. Começando esse capítulo 2 que nós iniciamos no programa passado. E que quanta coisa a gente aprende. Exatamente. Nós estamos no meio da primeira página. É. Mas quantas coisas nós estamos aprendendo e nós podemos aproveitar muito. Porque essas obras de André Luiz, na verdade, são roteiros para vivermos bem, morrermos bem, ficarmos bem no mundo espiritual, reencarnarmos bem. Se nós ficarmos alertas, prestando atenção nas consequências das decisões, nós vamos aproveitar muita coisa. É, porque aí eu me coloco no lugar, né? Isso é a questão do estudo. Eu me coloco no lugar do personagem. E é tão rico que a gente tem, né? Às vezes, um pouquinho de Cláudia, um pouquinho de Moreira, um pouquinho de Dona Márcia, um pouquinho de Marita, um pouquinho de Marita. Essas são situações comuns. Ah, mas eu não sou totalmente igual. Eu sou totalmente igual. Mas será que eu não tenho linhas, traços? E quando eu começo a pensar nisso, eu vou vendo as consequências antecipadas de situações que, se eu tomar aquela decisão, vai dar aquele resultado, né? Isso. E se nós formos espertos, como nós achamos que somos, nós vamos aprender muito com o outro. Porque o esperto mesmo é aquele que aprende com a prova do outro. Exatamente. Não precisa doer na minha pele, né? Exatamente. E aí, o André Luiz continua falando. Satisfazendo-lhe as perguntas, esclareci que, sem querer, assisti ao desastre e condoeira-me daquela moça sozinha jogada no asfalto. Na verdade, o André Luiz está conversando com o camarada que era o obsessor. Exatamente. E ele teve todo o cuidado na fala. Porque, às vezes, na própria reunião mediúnica na Casa Espírita, a gente é muito precipitado e descuidado, né? Em querer passar informações, em querer converter o espírito. E aí, ele está partindo do quê? Do próximo. O que é o próximo? Qual é o interesse imediato ali do Moreira? É saber por que o André Luiz está ali, né? Por que ele se meteu ali? E ele está com cuidado, aí, tentando conquistar o outro, né? E o André Luiz continua. Quis saber minudências. Contudo, temendo embaraços, prometi-lhe que, logo aparecesse oportunidade, colheria em formes seguros para nós ambos. Isso é que, eu acho tão incrível, o espírito não sabe de tudo. Isso. O André Luiz não sabe o que... Ele não sabe, nesse momento, se ela vai desencarnar, se não vai. Aliás, ninguém sabe. Porque o próprio Félix chegou, ainda há pouco, em dois programas para trás. Nós vimos o Félix chegar, ficar preocupado, ficar angustiado, mas sereno. Isso. E ele deu passe, falou que ia chamar reforços. Ou seja, ele também está lutando pela vida da menina. Não sabe-se ainda se ela vai desencarnar ou não. Por quê? Tem a situação física. Isso. Fisicamente, ela sofreu um impacto muito grande no atropelamento. E como ela não tem respaldo moral, porque ela tem um passado muito grande e tal, ela também não consegue fazer milagres. Exato. As coisas vão caminhando e ele vai observando com cuidado. Embora o Félix esteja à frente dessa operação, os méritos da marida, os méritos e os deméritos dela é que estão conduzindo a operação. Isso. Aí é a bagagem pessoal dela que vai definir o quanto se pode ajudar. É assim, há interseção no socorro, mas não pode haver a interseção no resultado. Quer dizer, entre o socorro e o resultado, tem o livre-arbítrio e tem a ficha de cada um de nós, não é? Exatamente. É como se eles estão perguntando quais são os créditos que ela tem. Isso. E olha só, ela não tem crédito nenhum. Isso. Nada, nada. Então, mas todos podem ajudar. Mas ela, e a parte dela? Então, vamos supor que o negócio é 100. Todo mundo faz uma vaquinha. Exato. Mas 5 tem que ser dela. Exatamente. E se não tem o dela, não consegue. Porque cada um de nós temos que dar a nossa parte. E aí o André Luiz continua. Tentando harmonizá-lo, isso obsessor, né? Com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso. Ali, ao pé daquela jovem, que a aprovação humilhava. Colhera alguma experiência em hospitais e poderia ser outra. Olha, a essa altura, olha a humildade de André Luiz. Que ele podia falar assim, não, eu sou médico, né? Fui um médico aqui na Terra. Trabalhei muito bem. Estive em nosso lar. Eu participei de socorro, tudo isso. Porque a gente, às vezes, quer botar o currículo, né? Falar tudo que eu fiz, como eu sou capaz. E como você é pequeno. Mas, nesse momento, ele, para ajudar, ele tem que esconder a própria luz, a própria condição, para se tornar igual. Para quê? Para não desarmonizar o outro. Porque aqui o trabalho de André Luiz é para harmonizar o obsessor. Porque se, naquele momento, Moreira tem uma crise ou entra numa revolta, numa discussão, vai ser pior para a própria Marita, que, naquele momento, é o objeto do estudo, do trabalho, de toda a missão socorrista, não é? Exatamente. Então, nesse momento, o André Luiz fala que o Moreira comoveu-se e aproveitou a ideia. E aprovou a ideia. Olha como foi que o Moreira também está se pegando, aproveitando as oportunidades. Veja que todos aqui estão aproveitando. Menos o Neves, que não aproveitava. Exato, o Neves está fora. O Neves, que teve várias oportunidades para se melhorar, para analisar e tal, não aproveitou o que acontece. Ele está de molho em algum lugar. É, nesse momento, parece que mandaram ele para a casa de uma Beatriz, que ele vai lá, para lá, cuidando, que o ambiente está mais ou menos controlado, né? E ele vai ficar por lá. E por quê? Porque ele estava atrapalhando a situação. Então, a postura do André Luiz também está ajudando aos obsessores. Gente, que a gente aprenda. A gente ter sempre uma conduta de apaziguamento. A gente tenha sempre uma conduta de botar água na fogueira e não lenha. Que a gente tenha essa postura mental, essa postura nas palavras, no pensamento, nas ideias. Que, às vezes, a gente não fala, mas pensa que é uma maravilha. Vibra, né? Vibra, e aí atrai. É isso aí. A vibração é tudo. Então, o Moreira, que é o obsessor, ficou comovido com a sinceridade do André Luiz. E falou, sim, devotava-se a ela com ardente afeição e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo. Reportou-se a compensações. Conhecia meios de auxiliar-me. Defender-me-ia. Ser-me-ia companheiro fiel. Em seguida, examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções. Queria substituir-me. E, com tanta diligência e humildade, se colocou no meu posto que, em minutos breves, atendia à manutenção da jovem, com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Olha, essa frase, esse parágrafo, Berenice, desse livro, ele me marca tanto. Porque, olha só. André Luiz, quem era o André Luiz? Um espírito que fazia parte do Ministério do Auxílio, especializado em socorro. Alguém que estava, assim, evangelizando o coração com a prece. Até chegar aqui, no Sexo e Destino, quantos mentores André Luiz conviveu. Então, era uma convivência boa com a mãe maravilhosa, tudo isso. E ele fez o quê? Na hora em que ele percebeu, como conhecimento médico, que a cabeça foi para trás, o sangue também. E que aquilo poderia levar a uma desencarnação quase imediata, né? Ele procura ajudar ele e Félix, quem está carregando, para colocá-la no leito, numa posição horizontal interessante, né? Para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E ele começa a fazer um trabalho respiratório fluídico para melhorar. Então, ele está usando a técnica médica e a técnica do plano espiritual. E consegue. Aí, ele começa a conquistar, a conversar com Moreira. E aí, Moreira se sente tão envolvido, que é um obsessor que eu falo assim, será que eu posso ajudar? E foi interessante quando o Félix falasse, olha, se adensa, olha a posição do mentor, né? Se adensa para ele ver o que você está fazendo. E aí, o Moreira aprende. E ele pede para substituir. E André Luiz deixa. Olha só, gente. Será que eu deixaria um obsessor, uma pessoa que é considerada do mal, falar assim, olha, eu vou ajudar você aí. Será que eu daria oportunidade? Eu falaria assim, não, primeiro você tem que se melhorar, tem que se evangelizar, tem que fazer um curso, né? Para depois você pensar em ajudar alguém. Olha só, ele deu a chance. E qual é o resultado? Moreira consegue muito mais que André Luiz. Por que ele consegue mais que André Luiz? Porque ele tem um fluido mais próximo e mais combinado com o Marita. Porque embora ele fosse um agressor, mas ele vibrava na faixa de sensualidade que a Marita vibrava também. Então foi mais fácil o fluido de chegar. Isso eu acho que é uma lição excelente para nós. Em termos do aproveitamento que a vida dá, não é? E dos preconceitos que a gente carrega às vezes em relação ao outro. Ah, fulano tem condição. Fulano não pode não. Olha a vida de fulano. A gente não sabe nada, não é? É verdade. Que a gente aprenda com essa postura do André Luiz. Porque o André Luiz está aprendendo isso agora. Isso. Ele não era dessa forma. Ele está aprendendo isso. E ele está aprendendo por quê? Porque os mentores também incentivaram a ele. Lembra lá no nosso lar quantas aulas ele recebeu? Exato. Sabe? Tem até um assunto assim que todos falaram com ele. O Clarencio, a mãe dele, Dona Laura, Lizes. Todas as pessoas falaram para ele assim. Nunca pergunte nada por curiosidade. Exato. E toda vez que ele cai na curiosidade, ele se lembra desse ensinamento e ele volta atrás. Então, quando ele pergunta alguma coisa, ele pergunta com o propósito de aquela informação. Exatamente. Aquela informação, quando ele fala assim, olha, eu posso te ajudar? Ele quer ajudar mesmo. Porque muitas pessoas falam, posso te ajudar? Só para pegar informação. É, e tem a curiosidade do serviço. E aí você vê que aquele colaborador que chega ao serviço, se apropria das informações todas e aí daqui a pouco ele abandona. Porque o sentimento não é servir, né? É só para falar assim, ah, eu sei como é que é aquilo. Mas e daí? É. Aproveitou e ter, né? Não tem muito em casos espíritas, principalmente casos espíritas que tem assim um mundo espiritual muito presente. Isso. Então, quer dizer, as pessoas falam, olha, eu quero ajudar vocês. Posso ajudar? Mas no fundo, no fundo, quer se aproveitar. Exato. Para ter alguma questão pessoal. Do trabalho, do acesso ao mundo espiritual. De ter acesso às pessoas. E quando você fica assim, sabendo de como as coisas funcionam, elas largam o trabalho pela metade. Exatamente. E aí o André Luiz fala, procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado, que se transfigurara num fardo de dor, salpicado de fezes. É, a mudança, né? Porque observa só, gente. O Moreira era alguém que, como o Cláudio, estava ligado às expressões da sensualidade. Então, a sensualidade, o que que era? É a pessoa bonita, é a pessoa bem vestida, é a pessoa cheirosa. Isso era a sensualidade. A expressão do amor. Ele cuida de Marita do jeito que está em uma situação muito difícil. Porque a exalação, né? Ela não é só material. O Espírito também percebe essa exalação, que não é agradável, né? Exatamente. Então, ele está ali. Lembra? Há pouco tempo, ele estava influenciando o Cláudio para seduzir. Exato. Para, inclusive, assim, causar um transtorno sexual mesmo. Chegar às vias de fato. E agora ele está com aquele corpo salpicado de fezes. Porque, geralmente, esses momentos, assim, onde todo o aparelho que cuida dessas funções da urina, das fezes, num momento, assim, de trauma, de acidente, aquilo ali se solta. Se solta. E então, isso é muito comum. Eu tenho um caso muito interessante de uma amiga minha, que ela se separou, ela estava sozinha e tal. E aí, ela começou, ela rezou muito, pediu para que ela queria ter uma pessoa, assim, parceira. Até que é uma pessoa que também faz um trabalho grande, assim, de trabalho voluntário, né? Ela dirige uma tarefa. E ela pedia para que ela não ficasse sozinha, que ela tivesse um companheiro e tal. E aí, ela conheceu um rapaz e ela falou assim, Berê, na primeira semana que eu conheci o rapaz, eu estava com uma dor de cabeça muito grande. Aí, eu falei com ele, ele, não, então vamos passear na praia, porque vai melhorar. E aí, ela foi passear na praia. Ela falou que, olha, não sei o que aconteceu, mas o que eu vomitei, assim, na primeira vez que saiu com o rapaz. Olha só, né? Além da dor de cabeça. Ela falou que, quando ela vomitou, ela viu que sujou o sapato dele, o tênis. E ela pensava assim, nunca mais eu vou levantar a minha cabeça, né? E foi engraçado que, depois, eles estão juntas até hoje, já tem bastante tempo que eles estão casados, tem mais de 10 anos que eles estão casados. E ele falou que, naquela hora, ele falou assim, meu Deus do céu, se no primeiro dia ela acabou vomitando, o que vai acontecer? Mas, naquela hora, ele ficou assim, com tanta compaixão da situação dela, sabe, que aí foi uma união por um outro laço. E aí, ela viu que teria um companheiro, né? Porque não foi o companheiro só da coisa bonitinha, a coisa formatada. Exatamente. Que, muitas vezes, tem, como o Evangelho fala, do verniz social, né? Exatamente. Foi uma questão, na hora da dificuldade, ela sabia que, em outra dificuldade, poderia contar com eles. Aí, ela falou que ficou com muita vergonha e tal, mas tudo bem. Aí, ela falou que, na semana seguinte, eles foram sair novamente, né, pra passear. Ela falou que se viu, foram, almoçaram em determinado lugar e, depois, aquele almoço não caiu bem nela. E aí, menina, ela falou que a barriga dela começou a roncar e tal. E ela falou assim, olha, não está bom pro meu lado, eles tiveram que sair correndo, atravessar a rua correndo, entrar num restaurante, em outro restaurante, pedir, pelo amor de Deus, pro cara deixar ela usar o toalete. Aí, ela vai usar o toalete, não tem papel. Ela falou, menina, foi o segundo vexame da minha vida. Mas, aí, ela falou que não tinha nem cara, né? Mas, tudo bem. Aí, ele, com muita paciência, foi atrás do papel higiênico, resolveu a situação e tudo mais. Aí, ela falou que continuou o namoro. Ela falou que achava até que ele ia desistir. Mas, aí, continuou o namoro. E aí, eles foram viajar, né? E foi assim, nos primeiros momentos que eles estavam viajando, dormindo juntos e tudo mais. No meio da madrugada, ela falou que nunca aconteceu. Ela se engasgou, acordou apavorada e engasgada. Ela levou um susto, o rapaz levou um susto. Mas, olha, eles já estão casados há mais de 10 anos. Mas, ela, foi essa situação aqui. Mas, é o que a Deusa falou, mas ficou marcado por esse companheirismo, entendeu? Porque ficou muito claro pra ela, pros dois, inclusive, assim, até a tarefa que os dois teriam nessa parte de serem companheiros. Mas, é muito engraçado, porque sai dessa formatação da sensualidade. Coisa que o obsessor aqui, no caso, embora ele estivesse atraído pela Marita por conta da sensualidade, nem ele sabia que existia algo mais. Exatamente. Nem ele sabia. Porque, agora que ele está se dando conta de como ele gosta dela. E, isso não acontece com tantos casais que, quando vai se separar, quando se separa, que cai a ficha. Aí, percebe, né? E que gostava numa outra expressão, né? Exatamente. Exatamente. Então, esse é um momento, assim, muito bacana, que a gente está vendo aí essa percepção deles, né? E aí, continua, o André Luiz falando, que o perseguidor da véspera, tocado no âmago, gente, tocado no âmago, é porque é lá dentro mesmo, sabe? Ela abraçou-a com a dignidade de um homem piedoso, que socorre um irmão, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hábito. Nossa, mãe, que coisa bonita, né? Quer dizer, observação, naquele momento era a vida, né? E a mudança que é necessária para você doar a vida. Porque não é uma questão só técnica. Além da técnica, ele tinha o sentimento. E esse sentimento é que qualifica o fluido. Exatamente. Mas o mais legal, não existe ninguém 100% mau. Exato. E todas as oportunidades que existem, essas oportunidades podem fazer a mudança. Gente, aqui, no caso, é o Damasco, a estrada de Damasco para o Moreira. A estrada de Damasco para o Moreira foi essa situação, esse atropelamento da Marita, e ele agora caiu em si. Ele agora está na posição de Saulo. Senhor, o que queres que eu faça? Exatamente. Então, todos nós estamos a caminho de Damasco. A todo instante. E é o momento, é o convite para uma decisão superior, não é? Exatamente. E ele está aproveitando. Então, a história de Damasco não só pertence a Saulo. Isso. Pertence a todos nós, e todos nós estamos nessa caminhada, e a qualquer momento, Jesus aparece para a gente. Isso. Porque é nessa forma aqui que Jesus está aparecendo para ele, ele está aproveitando essa oportunidade. Saulo, naquele momento de transformação, ninguém poderia imaginar que ele se transformasse daquela maneira, mas ele se transformou. Esse Moreira, gente, ontem o Moreira estava bebendo lá. Estava xingando. Exatamente. E querendo que o Cláudio, o pai dela, fosse lá abusar ela sexualmente, para ele poder sentir as vibrações da sensualidade. Ontem, hoje o camarada é outro. Ele é um socorridista, né? Isso. O camarada é outro. Aí, quem nós poderíamos, com o nosso olhar materialista e maledicente, poderíamos falar o quê? Ah, não, isso aí é só... É fingimento. Ah, não, não confia não, é fingimento. Esse é um mau beberrão, é um cara que se aproveita das mulheres. Não acredita, não. Nós poderíamos pensar assim, se nós olharmos com um olhar material. O André Luiz, que está percebendo as vibrações, sabe que essa mudança é real. Que a gente aprenda a enxergar as mudanças nas pessoas. Poderia até ser fingimento, mas se for fingimento, é ruim para quem? É para quem está fingindo, exatamente. Mas que não sejamos nós, os divulgadores do fingimento de quem quer que seja. Mas, principalmente, que sejamos nós a nossa mudança. Que a gente não finja ser alguma coisa que nós não somos. E aí ele vai falando, né? Que ele socorre com a dignidade de um homem piedoso. Aí ele, ao invés de vê-la como mulher, ele começa a vê-la como irmã. Olha que beleza, não é? E piedoso, hein? Piedoso, exatamente. Como é que pode? Aí o André Luiz continua. Sensibilizado, ao identificar-lhe a transformação, concluir que nem sempre é o salva-vidas, tecnicamente construído, a peça que assegura a sobrevivência do náufrago. E sim, o lenho agressivo que teimamos em desvenhar. É maravilhoso, né? E quem seria o salva-vidas aí? Seria o André Luiz com todo o conhecimento, com todo o currículo, gente. Porque o André Luiz já trabalhou um bocado até aqui, né? Ele já está ajudando muito. Mas nem sempre é isso. E quem é esse lenho? É o Moreira, né? Todo exajeitado, cheio de problemas. Mas ele é um instrumento precioso de socorro. Então, meus amigos, eu acho que no dia de hoje, Berê, pode ficar pra gente esse cuidado que a gente vai ter no contato com alguém, né? Como é que eu posso falar que alguém não serve? Ele pode não servir nos padrões que eu quero para aquilo que eu quero. Mas será que para a tarefa de Jesus, não será ele esse lenho agressivo que vai servir de escora para que alguém não caia? Para que alguém se salve do naufrágio? Então, que a gente consiga, assim, observar e valorizar aquelas pessoas que às vezes são na nossa família. Que às vezes nós vemos na rua. Que outras vezes a gente vê na própria casa espírita, né? No ambiente de trabalho. Que a gente aprenda a olhar o outro como irmão e a nos respeitarmos mutuamente. Que assim possa ser muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.